É sempre bom poder estar estudando a doutrina espírita, é muito bom estar estudando o livro dos médiuns, a gente procurar colaborar com o esclarecimento nosso mesmo, também daqueles que estão ao nosso redor, daqueles que estão locais até distantes, com dificuldade de interpretar ou entender o livro dos médiuns, e aí vai algumas sugestões, algumas informações que podem ser úteis a todos aqueles que buscam um esclarecimento a mais. Logicamente que nós não vamos conseguir responder todas as dúvidas, mas certamente responderemos algumas que irão facilitar o seu entendimento. O Espiritismo Experimental, ou o livro dos médiuns, ou o guia dos médiuns e dos evocadores. Na fase atual da doutrina espírita não se faz mais evocação, apenas os Espíritos vêm à manifestação, vêm participar da reunião, trazer sua mensagem, ou receber ali algumas orientações, esclarecimentos, porque no mundo dos Espíritos existem Espíritos das mais infinitas qualidades, condições de saber, de entendimento, de bondade, de maldade. Então, todas as qualidades possíveis no ser humano também serão possíveis em um Espírito. E com isso, as reuniões mediúnicas, elas se revestem de um hospital espiritual, um local onde você vai atender Espíritos, esclarecer Espíritos, e aliviar problemas de muitas pessoas nos mais variados locais, onde esses Espíritos estavam ligados a elas. ou um grupo de Espíritos, que normalmente acontecem, são ligados a várias pessoas pelas mesmas tendências, e ao chegarem ali eles são esclarecidos, e muitos problemas desagradáveis que poderiam vir a acontecer ao longo do tempo, então eles conseguem-se evitar que isso venha à tona, que isso venha a acontecer. É sempre bom estudar o Livro dos Médiuns, principalmente quando se trata de nos esclarecer sobre o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico. O Livro dos Médiuns também é chamado Espiritismo Experimental, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Embora a evocação hoje na doutrina espírita praticamente não se faz, nós normalmente, ao fazermos as reuniões mediúnicas, ali se manifestam os Espíritos orientados pelos nossos mentores, que eles vão trazer para lá as mensagens de esclarecimento para o grupo, ou teremos a manifestação de Espíritos que precisam do esclarecimento. Nesses esclarecimentos pode-se evitar grandes problemas dentro da nossa sociedade, quando Espíritos tão apegados ao mal, tão apegados às intrigas, às bagunças, vamos dizer assim, são levados até as reuniões mediúnicas, onde então eles são atendidos, são acolhidos, são esclarecidos. Das Manifestações Espíritas, segunda parte das Manifestações Espíritas, capítulo 7, da Bicorporiedade e da Transfiguração. Nós vamos abordar os temas, Aparição dos Espíritos, de Pessoas Vivas, o Homens Duplos, Santo Afonso de Logoari, Santo Antônio de Pá, do Vespasiano, Transfiguração e Invisibilidade. Estes dois fenômenos são variedades da Bicorporiedade e a Transfiguração. Então, estes dois fenômenos são variedades das manifestações visuais. E por muito maravilhosas que pareçam à primeira vista, facilmente se reconhecerá pela explicação que deles se pode dar, que não estão fora da ordem dos fenômenos naturais. Então, o Espírito aparecer para o ser humano poder vê-lo, embora é um fenômeno, assim, como ele diz, ele está dentro do maravilhoso, daquilo que sai do natural, da maioria das pessoas, mas ele é natural para uma classe de pessoas, para um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas são aqueles, normalmente, aptos a ver os Espíritos. Logicamente, a maioria de nós vemos Espíritos durante o sono, quando a gente sonha, a gente está ali, então, vendo aquelas cenas, na grande maioria dos casos, são Espíritos que intercambiam com a gente informações, embora nem sempre nosso cérebro físico consiga guardar as informações tais quais eles aconteceram. Então, às vezes, a gente nem lembra que sonhou, ou às vezes, vem para nós determinadas informações meio truncadas, meio diferentes daquilo que nós esperávamos receber. Apresentam ambos, no princípio, de que tudo o que ficou dito das propriedades do perispírito após a morte se aplica ao perispírito dos vivos. Sabemos que, durante o sono, o Espírito readquire parte da sua liberdade, isto é, isola-se do corpo, e é nesse estado que, em muitas ocasiões, se tem ensejo de observá-lo. Então, quando o Espírito dorme, quando o nosso corpo físico está dormindo, o Espírito sai e aí ele começa a ter contato com o mundo espiritual. E esse mundo espiritual é dentro daquilo que a gente cativa, que a gente cultiva, que a gente procura vivenciar no dia a dia. Assim como tem pessoas que saem do corpo durante o sono e deitam no chão, como Espírito, que não consegue se locomover, não treina, não faz oração, não pensa no bem. Então, para a própria segurança dele, ele simplesmente se desloca. Uns ficam deitados na cama do lado do corpo e outros ficam deitados mesmo no chão. Então, cada caso vai ser um caso e assim como tem pessoas que vão trabalhar, vão alçar voos, vão fazer cursos, vão a lugares distantes, varia, cada caso varia ao extremo. E, portanto, durante o sono, Kardec nos lembra que o Espírito vai adquirir uma parte da sua lucidez, uma parte das suas percepções como Espírito. Porque no corpo físico, o nosso corpo físico limita as nossas percepções e os nossos entendimentos. E durante o sono, então, essa percepção, esse entendimento, fica mais vívido, fica mais perceptível ao Espírito. E lembrando que nem sempre a gente consegue recordar aquilo que a gente sonhou. Mas o Espírito quer, mas o Espírito quer o homem esteja vivo, quer esteja morto, traz sempre o invólucro, sempre o material que, semi-material, que, pelas mesmas causas de que já tratamos, pode tornar-se visível e tangível. Há fatos muito positivos que nenhuma dúvida permite o respeito. Então, quando a gente, durante o sono, o Espírito humano, quando nós estamos presos ao corpo, normalmente nós nos referimos como alma, porque a alma, ela está com as suas percepções embotadas. Mas, de todo jeito, o Espírito e a alma vai ser a mesma coisa, depende da forma com que a gente vai abordar o assunto. Então, aqui nós vamos dizer o seguinte, essa parte, essa contraparte subjetiva, abstrata, que é a parte fluídica do ser humano, a parte sutil do ser humano, durante o sono, ela pode se deslocar. De uma forma que foi tratada em outras situações. E ele vai manter sempre a aparência semi-material, que é a aparência do perispírito. Só vou voltar aqui. Eu voltei aqui porque é o seguinte, durante o sono, ele recupera parte da sua liberdade. Um Espírito reencarnado, um Espírito preso a um corpo físico, ele nunca vai ter plena liberdade. A não ser os grandes iniciados, que passam pela Terra, para trazer a sua mensagem de paz e de esperança. Mas, logicamente, que são Espíritos muito bem preparados, muito serenos, muito bem educados, para exercer essa função. Durante o sono, ele poder sair do corpo. Era importante a gente voltar ali para observar isso. Então, baseado nisso que nós já vimos, há fato muito positivo. O que são esses fatos positivos que não deixam dúvida a respeito do assunto? São pessoas que, mesmo estando viva, aparecem em algum lugar. Em outras situações, Espíritos aparecem para as pessoas, trazem fatos, trazem dados, que podem ser comprovados depois, em alguns casos. Citaremos apenas alguns exemplos de que temos conhecimento pessoal e cuja exatidão podemos garantir, sendo que todos, todos é possível registrar outros análogos, resultando suas próprias reminiscências. Então, esses aqui trazem, os casos que ele vai trazer, ele vai trazer com exatidão, com grande exatidão dos fatos, com várias exatidões, com exatidão dos dados, ocorreu desta forma. e outras reminiscências de fatos que podem ser abordados durante o assunto. Esse assunto, o tema da bicorporiedade sempre traz para a gente um ponto de reflexão extremamente importante. Sempre traz para nós o momento da gente refletir e procurar entender sobre como estamos agindo aqui, sobre de que forma estamos agindo aqui e como podemos agir aqui na Terra para que pratiquemos o bem com mais intensidade e que façamos esse bem acontecer, façamos esse bem e estar na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas realizações. Então, para isso, nós precisamos nos informar, nós precisamos adquirir as informações necessárias para que cada dia da nossa existência torne-se mais útil, mais interessante, ao processo de aperfeiçoamento íntimo de cada um de nós e estudar como se dá as manifestações mediúnicas é fundamental para todo ser humano, mesmo que ele não seja médium, ele pode ter um amigo, um familiar médium ou que não tenha também nenhuma dessas, mas ele aprenda que no mundo dos espíritos nós temos que aprender a viver como espíritos e isso é um fato extremamente importante ao longo da nossa existência. Opa!